Assista agora, ISTV 2ª edição. Olá, começamos agora o ISTV 2 nesta quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui em todo o litoral paulista pela emissora ISTV e também quem nos acompanha pela internet, pelo Facebook e pelas nossas redes sociais. A gente já traz os destaques desta edição, olha só, a gente vai falar sobre polêmica da falta de creches que tem novo capítulo em Guarujá. Seis filhotes de gambás são resgatados no litoral paulista. Procurado da justiça no litoral é preso em São Paulo. Casa noturna em São Vicente é fechada por irregularidades. Também vamos trazer mais notícias, mas antes sempre destacando aqui as nossas redes sociais. Entre no nosso facebook.com.br e siga a nossa página. Você também pode ficar ligadinho na programação da ISTV pelo site istv.com.br. E você pode também ser assinante do nosso streaming, é isso mesmo. Acesse lá o nosso ISTV Play. Seja assinante e você vai ter acesso aos filmes e séries clássicos que a gente tanto gosta aqui na ISTV. E também você pode ter o aplicativo da ISTV no seu celular. E agora tem uma novidade, é isso? Também agora não só para assinantes, para as pessoas que têm aparelhos Android, mas também para iPhone. Então você pode tanto no Google Play quanto na Apple Store. Você entra lá, baixa o aplicativo, instala no seu aparelho e já vai ficar ligadinho com a nossa programação na ISTV no seu celular. Então daqui a pouquinho depois do intervalo você confere as principais notícias da quarta-feira aqui no ISTV segunda edição. E aí